Música Bora lá, baruto, bora jogar mais um jogo aqui de Ben 10, velho Só que esse aqui é muito fora do comum, velho Você vai entender o porquê por causa dos relógios Tem o Carnitrix aqui, mano E outros aí Cadê tu? Tô aqui na água É hora de se matar, não, Zé Ó, se liga aqui, eu tô usando o Carnitrix Mas tem outros aí, mano, qual que você vai usar? Que que é isso? Pera aí Que bicho Qual? Deixa eu ver os outros que tem aqui, mano Ó, tem esse daqui, o Nemetrix Tem o Antitrix Meu pai do céu, olha os relógios que tem, velho, nesse jogo aqui, mano Tem o Chambatrix aqui, sei lá qual que é esse Tem um clássico Tem esse aqui do AF, o Omniverse O Super Omniverse Tem o Sharktrix E tem o Carnitrix Eu vou usar o Carnitrix mesmo Pra ver se essa parada aqui é zica, velho Mano, esse jogo aqui eu vou deixar o link no mapa na descrição, tá? Pra vocês entrarem e jogarem também É um joguinho meio fora do comum, tá, galera? Já vou avisando Me tirou Vou usar o Chama Mano, olha esse Chama azul meu, mano Olha que bicho feio, mano É igual do resfriado Só que o meu não tá resfriado, não Toma Toma, 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 toma Pronto, matei Eita, ganhei uma carta Ah é, tem esse bagulho de carta, mano Enquanto você mata as pessoas Hum, eu vou matar esse cara que tá voando aqui, ó Esses mal nasceram, vocês já vão apanhar Tem um Totó aqui, ó, mano Vou matar esse outro aqui, ó Vem aí, desumilde Venha, 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 venha Peguei outra carta Vou matar aquele, vou matar aquele bichinho Eu tenho o Fly também, mano Não me diga Vem, 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 vem Vem, vem, vem Meu Deus Esse jogo aqui é tudo errado, mano Caraca, até lagou Mano, esse jogo aqui não é bem otimizado, não Mano, tá vindo bola de tato verde, velho, em mim Ih, rapaz, vamos aí Até lagou Mano, o jogo laga um pouquinho, hein, mano Papo reto mesmo Pouquinho nada, mano Ai, caraca E aí, meu parceiro E aí, meu parceiro Vem cá, vem Vou usar o XR8 Mano, que merda de XR8 É isso aqui, velho Mano, olha esse XR8, velho Se liga aqui Vem cá, vem no XR8 aqui, versão Tubarão da Deep Web Vem cá Cadê tu? Eu tô aqui no ar sorvete Aonde é o senhor sorvete aqui, mano Pelo amor de Deus Se eu soubesse onde é, mano Ah, tem outro aqui, ó É tu aqui? Mano, tem um filhotinho de cruz creda aqui, velho No chão Olha lá Mano, não dá pra matar, mano Mano, o relógio do cara vai descarregar Descarregou Toma Eu vou matar aqui, mano Ah, o meu relógio vai acabar também Ih, rapaz Corre Oh, olha a bomba aí que tá no chão ali Ih, esse negócio Você acabou de tacar em mim, hein, parceiro Qual foi? Você lembra dessa bomba aí? Eu lembro Tá, eu queria ver um bagulho aqui, mano Ah Eita Oh, miserável Esse aqui toa de fantasma Sai, eu sei, mano Eu vou usar o fantasmático Mas que porra é essa? Olha que bagulho cheio Peraí, vem cá 3, 2, 1 Toma Mano, por que eu tô invisível, velho? Mano Olha isso aqui Se liga Mano, se liga Opa, tem uma carta de sumo fácil aqui pra me pegar Olha isso Mano, o pior é que os bagulho aqui é desbalanceado, velho Peguei Mano O jogo tá lagando, velho Ah, meu Deus do céu, velho Olha, o jogo é muito Mano, é muito bem otimizado Eu acho que é por causa daquilo ali, velho Na minha frente Ai, que burro Dá zero pra ele É uma massa cinzera Mano, que massa cinzera Tá feio Ah, que nojo Ele deu uns comandos aqui, mano Caso a gente queira fazer um relógio, velho Eu não tô zoando, velho Mano Mano Mano, que bagulho feio Mano, que negócio feio Pô, misera, velho Cadê tu? Não, você tem que ver esse bagulho, mano É muito feio Eu tô Mano, eu tô no pé de um carinha aqui Eu vou matar ele Não, não, não Vem cá, vem cá, vem cá Mano, não é possível, velho Esse aqui é muito feio, velho Olha Que negocinho feio Jesus, parece uma baratinha da Dengue, mano Você é retardado, por acaso? Olha Não parece uma baratinha da Dengue Caraca O bagulho é muito feio, mano Mano, será que os aliens mudam Conforme a gente tá com o relógio? Tipo Não Vira o Pega do Ben 10 aí o relógio Aí, voltei o normal Pelo amor de Deus, mano Cadê? Vira aí o Eita Vira aí o Algum alien pra ver Tá com o Kla Eita, prula Mano, que bagulho feio, velho Vem, cara Ui, isso dá dano, hein Sai fora, Zé, velho Sai, sai Vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Meu relógio vai voltar, hein Meu relógio vai voltar, hein Eu falei que meu relógio ia voltar, rapaz Eu sabia que meu relógio ia voltar Ó Meu Deus Que bagulho feio, velho Eita, prula Você dá dano, hein Moleque Eu vou te jogar no mar, vem cá Ah, pelo menos na água eu sou rápido Eita, eu tenho barbatana na água Vem cá ver Olha lá Eita, prula Bola de can... Morri O tatu bolinha matou eu Cadê eu vou pegar... Vou usar o quatro braços, mano É o que faz... Não, vou usar o insectoid, mano Deixa eu ver esse bicho aqui Jesus Que negócio ridículo É feio pra arrebentar, mano Eita Mano, não é possível, velho Esse bicho é muito feio Hoje tem um carro ali, ó Eu vou dirigir Peraí Peraí que tem como dirigir o carro, né Eu não sei, velho Eu tô morrendo por causa do lag, velho Olha Calma, eu vou aí te achar Peraí Cadê eu tô? É eu tô aqui? Olha eu aqui É eu tô aqui? Diamante É, eu tô Oi Mano, eu tô feio Feio Ai, caraca Você dá dano, miserável Pô, você vai matar eu assim Ah, é assim, é Vocês estão desse jeito, é Eu vou virar um diamante Mano do céu Cada vez é um alho mais feio que o outro Meu Deus E é isso, meu? E é isso, meu? Roubei minhas cartas de volta, rapaz Pelo menos o diamante é forte 38 cartas Sabe o que eu posso fazer com isso de carta? É isso mesmo que você tá imaginando Nada Tem mais uma carta aqui jogada no chão Peguei Os aliens do Carnetrix É feio pra arrebentar, mano Meu Deus do céu O bicho é cada um é mais feio que o outro Não sei como Imagina o alien x, velho Como ia ser o pira disso aí Tem um túnel, outro Eu vou Não, eu vou virar o bola de tatu, mano Deixa eu ver o bola de tatu Meu Deus Que bagulho ridículo de feio Olha girando Olha girando Uia Uia Não O gelo tá muito lagado, cara Eu tô ligado Dá pra ver essa diferença, mano, de lag Nossa Eu tenho um quilo que ele fez da água, cara Eu tô pegando cartas aqui, mano Pegando o Hermasauro Boa Meu pai do céu Que negócio ridículo Não, não é possível, mano Não, 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 não Eu preciso te mostrar isso aqui Ai, caraca Os bichos dão mais dano do que eu aqui Não, se liga no dinossauro Cadê tu? Oi, isso, mano Eu fico gigante, pelo menos Eu penso que ele só tem alguns ataques, mano Mas um deles não é ficar gigante Vem cá, vem cá Nossa senhora Jogou meu like pra muito longe Meu Deus do céu, velho Sabe qual? Tenso, velho É que tipo assim, mano É... O servidor tá meio lagado, mano Tem hora que ele laga Tem hora que ele não laga, mano Oxe, tem um cara aqui, ó Matei Matei o menininho aqui E acabou Mano Esse jogão mais... Que alien aquele ali, velho Esse moleque tá viva, velho Pronto, matei Vou pegar aqui mais cartas Vem, vocês viram isso? Tem hora que dá umas quedas de FPS nervosa, mano Ai, ai, ai Mano, eu queria passar pra você um alien, velho Mas eu não acho você, mano Cadê tu? Pera aí Eu vou tentar achar você mais um pouquinho Se eu não achava, ainda desiste Falta um alien pra me testar, mano Que é o Ultra T, né Deixa eu ver o Ultra T Meu pai do céu Véi do céu Que bagulho ridículo Ah, eu virei uma moeba Pera aí Que eu virei uma moeba aqui O que é aquilo ali? Puxa, tem um item Tem alguém ali, ó, mano Tentando se calar Só não sei se tá vivo Véi Eu tenho uma coisa pra comentar Nesse jogo e com esses relógios aqui, mano Mano, esse relógio é muito... Mano, esse relógio não dá, velho Esse relógio é muito feio, velho Mano, caso o pessoal goste desse jogo, velho E querer que a gente continue trazendo mais Porque, mano Tem outras coisas pra gente pegar nesse jogo aqui, velho Tipo As peças do infinito Vai que não pega um alien X aí, né, mano Ou, né Outros aliens aí pra testar, mano Porque os que nós testou hoje Meu pai do céu Um era mais feio que o outro Mas é isso, velho Agora a gente vai indo Falou, fui Tchau Eu acho que a gente vai morrer pelo lag aqui Tchau